Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre GOL, código de negociação GOLL4 A gente tem aqui as ações de GOL hoje fechando em uma leve queda, 3.69, caindo 38 centavos a 9,91 Tem muita coisa bacana pra gente comentar sobre as ações de GOL no vídeo de hoje Ela que vem aqui nos últimos 5 dias com a leve alta de 0,26, subindo 2,70 E já nos últimos 30 dias queda de 2,47, uma queda de quase 20% Esticando um pouco mais para os últimos 6 meses, aí ela já reverte e mais uma vez a gente vem aqui para uma valorização Alta de 28%, 2,17, ela que vinha a 7, bateu os momentos de 5 reais A gente até comentou que poderia ser uma chance, uma oportunidade A última vez que ela bateu esse patamar de 6, 5 reais foi na pandemia Quem comprou conseguiu fazer 160 do fundo, ao topo é claro que é difícil Mas com aquela estratégia que eu falei para vocês Comprou, bateu ali 100%, coloca o lucro no bolso, pelo menos ali 60%, vende 60% E aí você vai colocar o investimento inicial e ainda um lucrinho no seu bolso Se continuar subindo e você quiser vender mais, você vende Mas depois se cair, você ainda, o restante que está lá é tudo lucro Como eu expliquei para vocês Antes da gente continuar, eu queria pedir para você que está chegando por aqui agora no nosso canal Inscreva-se e ativem o sininho de notificações E claro, se você gostar do nosso conteúdo, clica no joinha Não esquece de deixar o seu gostei Tudo isso é de graça e não paga nada O meu nome é Lucas e bora para o vídeo Qualquer dúvida ou sugestão, deixe para mim nos comentários Veja só, já nos últimos 12 meses, ele vem aqui, relações de gol com uma leve alta 9,63, subindo aqui a 87 centavos E durante esse período, ela abriu algumas oportunidades Já quando a gente pega nos últimos 5 anos, é queda de 45% Mas eu chamo a atenção para o seguinte ponto que eu estava falando aqui no comecinho do vídeo Ela vinha a 18, dobrou aqui, deu a chance Ficou perto nos últimos 5 anos A pessoa vinha, comprei, meu preço médio é 18 Beleza? Fez uma rentabilidade ali Bateu 100%, por exemplo Eu nem estou falando 139, 100% Vende 60%, deixa ali Colocou o capital inicial no seu bolso Colocou um pouquinho de lucro no seu bolso Aí o que aconteceu? Veio pandemia Seu preço médio, digamos que era 18 Olha só, ela bateu aqui 15, já abaixo do seu preço médio 14, 11 reais Aí digamos que, olha só 8,95, que foi o menor patamar que ela bateu Digamos que você falou, ah, eu vou comprar com lucro Então eu tirei, eu vou comprar um pouquinho Beleza, comprou rapidamente Ela voltou aqui mais uma vez E bateu 200 e tantos Dependendo do patamar, bateu 270 Você ia esperar? Muitas vezes não ia Mas se você tivesse segurado e repetido a estratégia A estratégia que eu mostrei para vocês De vender ali, bateu 100% de rentabilidade Vende 60, tira o seu capital inicial mais uma vez E ainda um lucro de 10% Beleza? E o resto você vai observando Aí ela vê 32, foi caindo, caindo Você desesperou Mas, só que Não tinha dinheiro seu aqui Seu capital inicial E ainda um lucro estava no seu bolso Ela foi caindo, bateu 9, você gostou Comprou, ela continuou caindo O que você fez? Ficou com medo muitas vezes Ou até comprou mais um pouquinho E quem comprou, olha só para vocês verem Já está aí E já chegou mais uma vez a chance De fazer aquela venda de 60% Colocando aqui um lucrinho no bolso E o capital inicial outra vez Então, assim meus amigos Eu acho que a melhor estratégia Para ações com alta volatilidade Ações mais arriscadas Dessa maneira a gente consegue tirar um lucro Foi assim que eu fiz com o Oi Com o CVC Com o Via Na minha carteira E tenho elas aí até hoje Ok? Tenho todas essas ações até hoje Na minha carteira Muita gente fala que é bomba Tem que vender Que isso, que aquilo Mas é mexer E a posição que eu tenho E eu ainda estou no lucro Porque sempre que bateu Eu coloquei capital inicial No meu bolso E deixei ali O restante E se sobe de novo Ou cai demais Eu aumento as vezes ali A posição um pouquinho Ok? Assim que eu costumo realizar Esse tipo de ativo Veja só A gente tem aqui no máximo Uma queda de 89% Ela que já veio aqui Também lá em 2009 Nesse patamar Abaixo de R$10 Então ela teve Diversas oportunidades Para você fazer aí Aquele lucro maroto Colocando ela no seu bolso E a gente teve Hoje meus amigos O resultado do segundo trimestre Veja Ela reverteu um prejuízo Ela vinha dando prejuízo Aqui nos últimos trimestres Agora ela teve um lucro De R$556 milhões A companhia veio também Revisando essas projeções Na base recorrente O prejuízo foi de R$415 Então ajustado aqui no recorrente Foi prejuízo Redução de 33% Viu E no lucro líquido ali Ela vem colocando R$556 milhões De lucro Revertendo um prejuízo Que ela teve De quase R$3 bilhões Quase R$3 bilhões Ali No mesmo segundo trimestre De 2022 O resultado Ele foi beneficiado Meus amigos Aqui Pelo que? Pela melhora No resultado financeiro Do período Na base recorrente Teve o prejuízo O EBITDA Da companhia foi de R$947 milhões Como eu comentei para vocês Chegando a margem EBITDA De R$22,8 Que é uma margem bem legal Eu estou colocando aqui Para vocês O resultado através do Informando Porque Ações De Como é o caso aqui Companhias Aéreas Azul e Gol Elas tem alguns indicadores ali Que eu acho meio complicado E tenho medo de acabar Muitas vezes aqui Me embolando Eu já fiz diversos vídeos aqui Através do próprio release Direto Mas é mais difícil Ok? Muitas vezes ali o pessoal acha embolado Acho que fica meio complexo De entender Aqui eu estou achando mais fácil De trazer para vocês Despesas operacionais 3,6 bi Teve crescimento nas despesas É um ponto negativo Na despesa aumentar Ela tinha que buscar Reduzir ali Ou controlar As despesas A gente sabe que tem inflação no período E 5,1 Foi ali o crescimento normal Da inflação Mas É um ponto ali que a gente tem Que tentar sempre controlar Resultado financeiro Líquido foi negativo 2,6 milhões Aqui Uma redução de 99,9 Sobre as perdas Que foram De 2,7 bi Então foi muito Muito bacana ali Reduzindo muito No final do segundo A frota da Gol Era de 143 Aeronaves Boeing 737 Sendo 101 NG 38 Max E 4 NGs Ali Cargueiros Liquidez e endividamento Vocês podem observar Que Olha só Caixa e equivalente Ela atingiu 4,1 bi Redução de 8,4 Ou seja, ele gastou Um pouquinho do caixa E atividades operacionais Gerando aqui 300 milhões No segundo tri A gente tem também Aqui meus amigos Em 30 de junho A dívida líquida da companhia Era de mais de 20 bilhões Mas pelo menos Teve uma leve Leve quedinha Reduziu 2,2 Dessa dívida Viu A relação Dívida líquida Da companhia Sobre o EBITAR Foi de 6,7 vezes O que é muito acima Do meu limite Que é 2,5 E eu suporto um pouquinho Mais para companhias No caso ali Elétricas Cetoperene Tem ali Melhor Uma receita Mais previsível Ela atualizou As suas projeções Para o ano 2023 Com expectativa De aumento Da margem de De 24 para 25 O que seria Interessantíssimo Por outro lado A companhia reduziu Suas projeções De receita líquida De 19,5 Para 19,3 Já estimativa de lucro E a alavancagem Vem se mantendo Aqui em 30 centavos Ok E 6 vezes A estimativa De alavancagem Da companhia A gente tem que observar Se de fato Ela vai conseguir Reduzir um pouco mais Essa alavancagem Ela prevê Também Que a oferta de voo Deve subir De 10 a 15% Tem muita coisa bacana Que vai estar acontecendo Para o setor aéreo Programa Voa Brasil Com certeza A Gol e Azul São as principais Beneficiadas Agora Como é que vai funcionar É subsídio Ela vai ter que reduzir Alguma coisa Vai ter isenção fiscal Tudo isso A gente tem que ver E eu imagino aí Que lá para o quarto trimestre Deve estar mais claro Para a gente Ok Lembrando que nada Nesse vídeo Foi recomendação de compra De venda ou de investimento Temos aqui 100% De Tegalong 165 milhões É liquidez Mediária E os indicadores É triste mesmo De fato É uma companhia Que vem dando prejuízo Há bastante tempo E dividendo 2011 Por quê? Porque não teve Um resultado ali Positivo Pelo menos Ali pelo ano inteiro Pois elas são Obrigadas a distribuir 25% dos lucros Anuais aqui Na política De distribuição De dividendos A não ser que seja aprovado Meus amigos Ali Pela Assembleia Ok O reinvestimento Descapital Tudo tranquilo Não quer dizer Que ela vai pagar Dividendos Porque esse lucro Foi em um trimestre A gente tem que ver os outros Lembrando que o primeiro Já teve prejuízo Ok E finalizamos por aqui Qualquer dúvida Deixem para a gente Nos comentários Quem quiser ver aqui O release diretamente No RI É só colocar RI.voigol.com.br A gente tem aqui Todos os dados Diretamente Né meus amigos Do RI da companhia Apresentação Release O que você achar Melhor para você avaliar Inscreva-se no canal Ative o sininho Uma ótima semana Bons investimentos E até a próxima Inscreva-se no canal